Então, item 10, processos, 48.500, 877, 2012, 38, 882, 2012, 42, 1051, 2012, 96, 1052, 2012, 31, 1059, 2012, 52, 1228, 2012, 54, 1230, 2012, 23. Requerimento administrativo, com o pedido de medida cautelar, interposto pela Central Eólica, Angical S.A., Caetitu S.A., Coquerinho S.A., Corrupião S.A., Inhambu S.A., Tamanduamirim S.A. e Teiu S.A., com vistas à suspensão da aplicação de penalidade pela CCE, em decorrência da entrega parcial de energia elétrica. Diretor, relator, doutor Antra Pepitone. Em razão do êxito obtido no leilão número 3, de 2011, foi o leilão de energia de reserva, que foi realizado no dia 18 de agosto daquele ano, as eólicas já pregoadas pelo secretário-geral, elas são integrantes do denominado complexo BW Guirapá. E as informações relevantes sobre cada um dos empreendimentos estão no quadro 1. São diversos empreendimentos com potência instalada variando de 12,95 MW e a maior delas com 31,45 MW. Então, por ocasião da 32ª Reunião Público Ordinária, que realizamos em 1º de setembro de 2015, a diretoria colegiada decidiu unanimemente conhecer do pedido de reconsideração interposto pelas usinas do complexo BW Guirapá, contra o despacho 4.828, que indeferira pedido de excludente responsabilidade em relação aos atrasos na implantação das usinas eólicas listadas, e no método negou-lhes o provimento. E naquela oportunidade, este colegiado, entre outras decisões, também indeferiu parcialmente o pedido de concatenação do cronograma de instalação das usinas e dos respectivos sistemas de transmissão de interesse restrito, com a energização da substação PINDAI-2 da CHESF, condicionando a eficácia da concatenação ao início da operação e do suprimento de todos os parques até 30 de novembro de 2015, sob pena de os empreendimentos arcarem com todas as consequências comerciais, entre 1º de julho de 2014 até a data original do início do suprimento e a data da efetiva entrada em operação comercial. A decisão foi consubstanciada no despacho 2939, de 1º de setembro de 2015. Em 22 de setembro de 2015, as interessadas então protocolaram o pedido de esclarecimento quanto à decisão do despacho 2939. Assim, na 37ª reunião pública ordinária, em 6 de outubro daquele ano, 2015, essa diretoria unanimemente decidiu não conhecer do pedido de esclarecimento interposto por considerar exaurida a esfera administrativa, mas de ofício, retificar o despacho 2939, que então passou a vigorar com a redação citada. E a decisão foi materializada por meio do despacho 3433, de 6 de outubro de 2015. E, resignados aos interessados protocolaram em 28 de setembro, o pedido de reconsideração no qual solicitaram fosse eliminada a condicionante e mantida apenas a concatenação simples dos cronogramas. E na 4ª reunião pública ordinária, realizada já em 2016, este colegiado decidiu unanimemente não conhecer do pedido de reconsideração, mas já vista que exaurida a esfera administrativa. E a decisão foi corporificada pelo despacho 383, de 2016. Por meio de petição protocolada em 4 de julho, então, deste ano, as interessadas apresentaram o requerimento administrativo com a pedida de medida cautelar para que esse, agora é o objeto de análise, para que a Nelspurg, do cálculo final da energia entregue, tanto para fins de contabilização de energia como para eventuais penalidades, todo o montante de energia elétrica que poderia ter sido efetivamente gerado caso não existisse restrição de escoamento de energia por atraso nas situações de transmissão. E 11 de julho de 2016, então, o processo foi distribuído por sorteio público a essa relatoria ou relatório. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. No pedido, as interessadas argumentaram que, por causa de restrições de transmissão, o ANS vinha emitindo ordens restritivas de geração que lhe causariam prejuízos, não só por obstaculizar a entrega de energia elétrica após a operação comercial das usinas, mas ainda por impedir a redução dos efeitos das penalidades contratuais decorrentes da não entrega da energia entre novembro de 15 e o início da operação comercial de cada usina, como esclarecido no despacho de 383 de 2016. Sustentaram que as regras setoriais atualmente em vigor seriam insuficientes e não ofereceriam tratamento adequado para o caso. Ou seja, qual o caso? O caso em que o parque está pronto, poderia estar gerando energia de acordo com os ventos, que se mostraram muito favoráveis nesse período, entretanto, devido a restrições de transmissão, havia uma limitação no despacho desse parque eólico. Esse que é o caso. Então, as empresas solicitaram, pois, o afastamento, inclusive, em sede cautelar, da aplicação das consequências legais e contratuais previstas. E do requerimento administrativo, a gente transcreve alguns excertos. E percebe-se, portanto, que as geradoras reconheceram que as regras de comercialização prevê um tratamento específico para o caso de restrição de geração por determinação do ONS. É o que nós qualificamos, tecnicamente, como Constraint Off, que expurga da contabilização os montantes de energia a ser entregue e não fornecidos, e não fornecidos não por conta de restrição no parque gerador, mas sim por conta de restrição de geração por problema de transmissão. As interessadas solicitaram a elaboração de regra que lhes garantisse a possibilidade de reduzir os efeitos das penalidades decorrente do atraso da entrada em operação comercial das usinas, atraso a que elas próprias deram causa e para o qual não apresentaram razões excludentes de responsabilidade. E o pedido invoca, então, a advertência do filósofo e jurista Norberto Bobb, que assim diz, que o problema do fundamento de um direito apresenta-se diferentemente conforme se trate de buscar o fundamento de um direito que se tem ou de um direito que se gostaria de ter. No primeiro caso, investigo no ordenamento jurídico positivo, do qual faço parte como titular de direitos e deveres, se há uma norma válida que o reconheça e qual é essa norma, e no segundo caso, tentarei buscar boas razões para defender a legitimidade do direito em questão e para convencer o maior número possível de pessoas, sobretudo as que detêm o poder direto ou indireto de produzir normas válidas naquele momento e reconhecê-los. Cita o agente. Então, nota-se que as próprias interessadas admitiram que não havia na regulamentação setorial vigente normas que lhe garantissem o direito de reduzir os efeitos das penalidades advindas do atraso na operação comercial das usinas. Elas argumentaram, todavia, que não é razoável nem proporcional pretender imputar ao empreendedor o ressarcimento de energia elétrica que a despeito de ter sido gerada somente não pode ser injetada por conta de problemas sistêmicos. Isso já é objeto de tratamento nas apurações mensais do constraint off, devendo ser igualmente reconhecido para fins da apuração anual e também quadrional. Julga-se que as geradoras não têm razão no raciocínio. Primeiro porque o ressarcimento por desvio negativo refere-se exclusivamente à energia elétrica que não foi gerada, haja vista o inegável atraso na operação comercial das usinas e ainda a subsequente existência de restrições de geração. E segundo porque a regra relativa ao constraint off visa expurgar da contabilização deficiência de geração não imputáveis aos geradores, hipótese bastante diversas da insuficiência proveniente de atraso na operação comercial. Terceiro, ao contrário das alegações interessadas, porque se considera razoável e proporcional imputar aos empreendedores o ressarcimento por desvio negativo de energia elétrica não gerada por causas a ele próprio imputáveis atraso na operação comercial, mas cujo pagamento foi antecipado pelos consumidores. Regista-se que na causa 10 do CER, o ressarcimento por desvio negativo visa justamente equacionar os riscos financeiros associado à diferença entre a energia gerada e a contratada. Ainda assim, apenas caso seja extrapolado o limite inferior da faixa de tolerância contratualmente estipulada, trata-se a rigor de verdadeira regra de justiça. E observa-se que as interessadas em busca do tempo perdido pretendem utilizar a energia que poderiam ter gerado para compensar a falta de energia que se obrigaram e deveriam ter gerado oportunamente. Pretende esquivar-se dos efeitos do tempo. Acresce-se que o atraso na entrar em operação comercial implique negáveis e conhecidos riscos aos empreendedores, haja vista, dentre outros aspectos, a redução do tempo disponível para entregar a energia elétrica comprometida no CER a cada ano contratual, que é de 1º de julho a 1º de junho do ano seguinte. E os empreendedores que desejam evitar esse risco devem diligenciar no sentido de iniciar a operação comercial dos empreendimentos dentro das datas contratadas e não pretender recuperar o tempo perdido mediante pleito administrativo. Confoco nessa análise, considerando o que consta nos processos já pregoados pelo secretário-geral, voto por conhecer dos requerimentos administrativos com pedido de vida cautelar interposto pelas empresas citadas e no mérito negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelas centrais eólica Angical S.A., pela central eólica Caetitú, central eólica Coqueirinho, pela central eólica Corrupião, pela central eólica Inhambu, pela central eólica Tamanduá Mirim, pela central eólica Teiu e no mérito negar-lhes provimento. Bem, esse era o último item da pauta. Então, declaro encerrada desta 28ª reunião pública da diretoria. Uma boa tarde a todos.